Quando os problemas surgirem, fazendo você pensar Quando as tristes espirrem, tua alma a malar O Deus amoroso e supremo está pronto a te socorrer Dobra os teus joelhos e busca os seus Dobra os joelhos e abraçãs E busca a presença de Deus Dobra os joelhos em oração É buscar o poder de Deus Seus perigos te cercam e ninguém te estende a mão Se já te falta paz para o teu coração Seja tua cristã saudável Tu já não podes levar Busca a presença de Deus Dobra os joelhos em oração É buscar o poder de Deus É buscar o poder de Deus É buscar o poder de Deus